Eu conheci a internet, foi muito louco, mas a gente já se reconheceu logo, assim, mesmo na internet, e já compartilhou várias coisas, e aí finalmente eu conheci ele aqui, agora, quando eu vou passar o som, e ele já tá aqui, olha ele. Muito feliz com esse encontro, gente, de verdade, foi um encontro verdadeiro, eu prezo muito pelas coisas verdadeiras, e eu nunca gosto de, essas coisas de participação e tal, assim, eu sempre acho meio estranho, da palinha e tal, mas aí quando acontece dessa forma, e é muito verdadeira, e rola mesmo, assim, e é muito natural, é massa que aconteça, e aí tá aqui, vamos nessa. Eu quero descansar no teu peito, o cansaço dessa vida é um peso de ter e ser alguém, eu já não sei o que faço, meu bem, nem o que farei. Mas se você quiser, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá comigo, eu posso ser, o seu amigo. Mas se você quiser, me dá, 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 Vem contar a minha paz Deus não sei os perigos que essa vida me traz Só sei que a gente vê amor e dor e tudo que nos satisfaz E se você quiser e vier, viver e vier comigo Eu posso ser Você não me amou, mas isso é você Eu posso ser, eu posso ser, eu posso ser, eu posso ser Mas já quero que essa vida me traz Você é seu caminho Eu posso ser Eu posso ser Eu posso ser Eu posso ser